Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Editora Letraria. Meu nome é Fernanda, sou pós-doutora em Linguística e Língua Portuguesa e você vai me ver em todos os vídeos aqui do canal. Um dos nossos objetivos é desmistificar questões ligadas às normas da BNT para te mostrar que fazer um trabalho acadêmico de qualidade e dentro das normas pode ser mais fácil do que você imagina. Então, no vídeo de hoje, eu vou responder algumas dúvidas que a gente recebeu sobre artigo científico. Já vou pedir, por favor, para você se inscrever no nosso canal, assim você ajuda a gente a produzir cada vez mais conteúdo. Então, vamos lá. A primeira dúvida foi do Luan Silveira. Ele pergunta, há possibilidade de ter uma publicação Qualis B2 em dois meses? Estou precisando fazer uma publicação para um concurso público e a prova de títulos será daqui a dois meses. Bom, aqui tem duas questões para a gente falar. Primeiro, a questão do Qualis B. O Qualis é a nota, digamos assim, que a CAPES atribui às publicações. Então, para saber qual é a nota de uma revista, você vai acessar o portal de periódicos da CAPES. Se você fizer o caminho de encontrar primeiro a revista, você vai lendo sobre a revista qual é o Qualis que ela tem ou então você pega o nome da revista ou o ISSN da revista e coloca lá no portal de periódicos da CAPES para saber qual é o Qualis. Mas o que ele está perguntando é sobre o prazo. Bom, Luan, em dois meses é praticamente impossível você enviar um artigo e ter esse artigo aprovado. Geralmente as revistas levam de seis meses a um ano, vai depender do tempo e do fluxo. E isso também você pode encontrar no Sobre a Revista. Se ela for uma revista de fluxo contínuo, quer dizer que ela recebe artigos o tempo todo. Então, provavelmente ela publica com mais, com uma periodicidade menor. Então, você vai olhar lá, se é janeiro, abril, julho, agosto, se é só janeiro e julho, se é março e setembro. Você precisa ver qual é o prazo daquela revista. Mas já te adianto que em dois meses é praticamente impossível publicar um artigo científico. Escrever, enviar um artigo pronto e ter ele aprovado, tá bom? Próxima dúvida, da Mayane. Ela diz, essas dicas são de ouro. Ah, muito obrigada. Tem uma pergunta. Para publicar um artigo, eu preciso ter tido um orientador na produção do artigo? Ou pode ser algum produzido por mim mesma em alguma disciplina da minha graduação? Já vou juntar com a pergunta do Carlos, que é parecida. Meu Deus, você já fez tudo isso e parece tão nova. A minha dúvida é, eu já sou formado, mas no momento estou sem fazer nada. Mas queria fazer uns artigos e publicar, por isso estou vendo o seu vídeo. No meu caso, não tenho um orientador. Ainda assim, posso publicar? Gente, tem um outro vídeo aqui no canal que a gente explicou para que serve um orientador. Você não precisa de um orientador para escrever um artigo científico. Porém, se você está fazendo a pesquisa e esse orientador está te ajudando a escrever o artigo, é importante que você coloque o nome dele na publicação. Agora, nos dois casos aqui, eles não têm um orientador no momento. Você pode muito bem escrever um artigo científico sozinho. Tem vários vídeos aqui no canal que a gente ensina como fazer isso. E publicar esse artigo sozinho, sem orientador. O que você precisa observar? As diretrizes para publicação ou diretrizes para autores da revista. Então, se você vai submeter o seu artigo para uma revista que exige, por exemplo, o nível de doutorado e você só terminou a graduação, você não vai conseguir. Então, você tem que procurar uma revista que esteja de acordo com a sua qualificação. Se é graduação, se é mestrado ou doutorado. Mas você não precisa de um orientador para publicar um artigo científico. Tá bom? Próxima dúvida. Da Paula. Bom dia. A única coisa que ainda não entendi direito é como recortar parte da dissertação para virar artigo. Se eu terei que publicar o conteúdo na dissertação. Escrevo de outra maneira? Como proceder? Fica a minha dúvida. Parabéns pela iniciativa. Obrigada, Paula. A gente fica muito feliz com os comentários de vocês. Então, vamos lá. Se você vai publicar um artigo científico enquanto está escrevendo a sua dissertação, é claro que você vai fazer algumas adaptações no texto. Mas não se preocupe porque provavelmente lá na frente, quando a dissertação ficar pronta, esse texto já vai ser diferente. Porque a pesquisa está sempre em evolução. A gente está sempre melhorando a forma como escreve, aprimorando, mudando resultados. Isso faz parte da pesquisa. Então, você vai precisar fazer sim uma adaptação de linguagem pensando o seguinte. Se você está fazendo um recorte de um capítulo, você não vai poder fazer referências do tipo Ah, na introdução dessa tese falaremos tal coisa. Falamos tal coisa. Na conclusão, irei mostrar esse tipo de referência espacial e temporal. Você não vai fazer. E você tem que pensar que o artigo, por ser um recorte, ele tem que ter um começo, um meio e fim. Um sentido completo e autônomo. Ou seja, eu não preciso ler a tese para entender o artigo. Então, é nesse sentido que você vai fazer um recorte. Você vai escrever de uma outra maneira, mas o conteúdo, como ele é resultado da sua pesquisa, ele é seu. Você pode reproduzi-lo de outras maneiras. Agora, se você já terminou a dissertação, já entregou a dissertação e quer transformar um pedaço dela em artigo, vai ficar até mais fácil. Porque aí você já tem uma visão mais ampla da sua pesquisa. Você vai também fazer adaptações. Vai colocar os resultados ali no passado. Então, isso também vai ser mais tranquilo. Tá bom? A próxima dúvida da Bárbara. Concluí a minha pós-graduação e estou com o meu artigo finalizado e aprovado pela instituição que estudo. Como faço para publicar? Nesse caso, eu entendi que a Bárbara fez um artigo científico como parte do TCC. O TCC dela, o trabalho de conclusão de curso, era um artigo científico. Como faço para publicar? Tem outro vídeo aqui que a gente explicou como encontrar uma revista científica. Então, você pode publicar esse artigo numa revista científica. Pode procurar um edital de publicação de capítulo de livro e transformar esse artigo num capítulo. Pode pesquisar uma revista pelo tema do seu artigo, pelo quales que eu já falei lá no começo, ou revistas que você já conheça. E aí é só você observar as diretrizes para os autores e ver se você se encaixa naquele perfil. de qualificação, se você tem mestrado, doutorado, o que a revista pede, fazer esses ajustes. Tá bom? A próxima pergunta, do Gerson. No caso, eles dão um comprovante de aceite do artigo, sem custo. Porém, se quiser publicar, aí você precisa desembolsar. E já juntei aqui com a pergunta do Matheus. Para publicar um artigo, é necessário pagar? Não, a maioria das revistas não cobra pela publicação do artigo, tá? Se você for publicar numa revista internacional, é bom você verificar se ela fala sobre o custo. Esse custo você pagaria depois que o artigo for aprovado e você quiser prosseguir, né? For aprovado e você vai prosseguir com a publicação. Aí você vai pagar um valor X. O que o Gerson disse aqui, o aceite do artigo, é o que o Luan perguntou lá na primeira questão. Ele precisava daquele aceite pra prestar o concurso, né? Então, você envia o artigo pra uma revista, ele passa por uma avaliação por pares. Aí, esse artigo sendo aprovado, você recebe uma carta de aceite, dizendo que ele vai ser publicado. E aí, nesse momento, você vai saber, né? Se a revista cobra algum valor ou não. A maioria não cobra. E é bom que você descubra isso antes de submeter o artigo. Pra quê? Pra você não ficar frustrado depois, talvez com o valor, querer desistir. Enviou o artigo pra revista, ele passa a ser da revista e você conta com essa publicação. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui sua dúvida, seu comentário, sugestão de tema que a gente responde pra você. Muito obrigada pela atenção e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.